O prefeito de Vitória de Santo Antônio, Paulo Roberto, acabou de participar da eleição da AMUP aqui na sede da entidade. O senhor já fazia parte da diretoria antiga e agora permanece na diretoria atual. A expectativa do senhor para o mandato de Márcia Corrado? Muito boa a expectativa. Márcia é uma pessoa que já demonstrou a sua competência lá na prefeitura de Serra Talhada e em tudo que ela participa. Então eu tenho certeza que aqui na AMUP ela vai contribuir muito para que a gente dê continuidade ao trabalho que foi bem feito pelo Patriota. Agora com a marca de Márcia, com o apoio de toda uma diretoria, nós temos a absoluta certeza que a AMUP está em boas mãos.